Você saberia dizer qual a música japonesa mais famosa do mundo? E se eu te disser que essa história de que japonês não faz sexo é tudo mentira? Tem ainda a questão da diminuição da população japonesa. O problema é tão sério assim? E o assunto do momento, Olimpíada de Tóquio? Como estão os preparativos e o clima na capital japonesa? O que pensam os japoneses? Como serão os jogos no momento em que o mundo vive uma das piores crises sanitárias? Eu sou Everton Tobassi, jornalista, escritor e produtor de conteúdo radicado há duas décadas no Japão e vou comentar sobre estes e outros temas relevantes da sociedade japonesa toda semana, de graça, pela sua plataforma de áudio predileta. Bem-vindos então ao meu mundo peculiar.